Música E agora vou ter que largar na primeira colocação Está ali desportando o líder da prova Está ali desportando o líder da prova na primeira colocação Música 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 Ele vem na primeira colocação e vem trazendo pertinho aqui o segundo colocado Vem trazendo pertinho o segundo colocado Vem brigando ali é o ponto Primeiro, segundo, terceiro, quarto E quinto colocado na categoria Esquiando muito nessa categoria Então o pessoal aí Está no feed live, está entrando Muita gente no feed live Dois motos Dois, duas pessoas no válvulas no futebol Aí, o futebol aqui, na categoria Tá ligado com o futebol Tá ligado, tá ligado com o futebol Aí, o Renato Renato Mancini Renato Mancini É o líder da prova O primeiro colocado O segundo colocado O terceiro colocado O terceiro colocado O terceiro colocado O segundo colocado O segundo colocado O Bruno, o Bruno Solino, é o quarto colocado, o Bruno Solino, é o piloto da caixa. Aí, o líder, o líder da prova, o líder da prova, o piloto. O líder da prova, o líder da prova, o líder da prova, o líder da prova, o Bruno Solino, é o segundo colocado, o terceiro colocado, o Renato Mancini, é o terceiro colocado, ele é o líder da prova. O Bruno Solino, o Bruno Solino passa pela mesa, o Bruno Solino, é o quarto, data 13h14, na finalidade, também no dia 3 e 4 de agosto, 3 e 4 de agosto, é na cidade de Alamorela. A prova, o Renato Mancini, é o terceiro colocado, o quarto colocado, é o piloto Bruno Solino, o quinto colocado, é o piloto, quinto colocado, é o piloto... O João Vitor, é o piloto da categoria intermediária, já vai se preparando para nós. O Bruno Solino, o primeiro bairro, o terceiro colocado, é o piloto, o terceiro colocado, é o piloto. Obrigado por assistir.